6h39, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo pra gente agora as primeiras notícias do setor policial, final de semana bastante movimentado na área policial. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, porque infelizmente uma criança, a gente acabou morrendo em um acidente de trânsito ocorrido na BR-262. Sidney Cardoso, bom dia pra você. Olá Ana, bom dia, bom dia a todos, bom dia a Totó. Isso mesmo, infelizmente o final de semana foi marcado por acidentes graves na área urbana e rural. Esse acidente inclusive envolveu uma criança de 8 anos que faleceu após o carro capotar na BR-262, próximo ao córrego do Pombo, que fica ali no final entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas. O acidente foi grave, temos imagens aí que mostram a situação que o carro ficou após capotar várias vezes. A criança foi resgatada pelo corpo de bombeiro, porém já foi encontrada sem vida. A criança era passageira e o carro era conduzido pelo avô, que perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O corpo de bombeiro ainda tentou resgatar a criança, mas ela já estava sem vida. A criança, ela passava férias na casa dos avós em Pirapozinho, em São Paulo. E quando, a cerca de 25 quilômetros antes de chegar em Água Clara, aconteceu esse grave acidente, Ana. Mais um acidente gravíssimo aí na BR-262. A gente já falou de tantos acidentes registrados nesta rodovia que liga Três Lagoas, a capital, Campo Grande. Infelizmente, desta vez, com uma vítima fatal, uma criança. A gente tinha a vida toda pela frente e, infelizmente, teve a vida ceifada neste triste acidente de trânsito. Mas não foi o único acidente registrado, não, né, Sidney? Aqui em Três Lagoas, também, no perímetro urbano, nós tivemos muitos acidentes registrados neste final de semana? É isso mesmo. Também na área urbana, nós tivemos acidentes aí envolvendo moto e bicicleta elétrica. No sábado, uma moto, um motociclista foi atropelado por um carro que entrou numa via contrária, ali no bairro Jardim das Oliveiras, na rua, na avenida, desculpa, na avenida Rafael Diário. Segundo uma testemunha que presenciou o ocorrido, o carro entrou na via ao contrário e, quando se deu conta, já não deu mais tempo de voltar. Voltou ao contrário, na via, na própria via, e encontrou um motociclista e acabou, que acabou chocando do lado do veículo e teve fraturas gravíssimas expostas. Inclusive, temos imagens aí que mostram a situação que o motociclista ficou. É, Ana, a situação foi complicada. E também no sábado, uma moto, é, desculpa, um carro, é, desculpa, uma mulher e uma criança ficaram gravemente ferida em um acidente com a bicicleta elétrica no centro da cidade. Temos imagens também aí que mostram aí o atendimento do SAMU. É, estamos acompanhando a situação das vítimas, é, como está no momento aí. Só essas informações, Ana. É, final de semana marcado por muitos acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. Infelizmente, o motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma moto. Tivemos acidente também envolvendo bicicleta elétrica, bicicleta elétrica que não respeitou a preferencial aqui na Avenida Eloy Chaves, no cruzamento com a Rua Egide Tomé. Acabou colidindo em um veículo de passeio, um veículo de luz. Gente, muitos acidentes de trânsito, muita imprudência no trânsito da nossa cidade, as pessoas não respeitando a sinalização, não respeitando as leis de trânsito. E os acidentes acontecem justamente quando isso ocorre, quando um ou outro condutor não respeitou a preferencial. Nesses casos, infelizmente, pessoas ficando com sequelas, pessoas ficando machucadas. No caso desse motociclista, teve a perna fraturada, fratura exposta. No caso de bicicleta elétrica, gente, está um perigo em Três Lagos. Um perigo. Muitas bicicletas elétricas, muitas pessoas sem noção de trânsito, sem noção nenhuma, passam com tudo. É uma bicicleta elétrica, elas desenvolvem uma determinada velocidade. Não é uma bicicleta comum. E mesmo assim, as bicicletas comuns, as pessoas precisam parar também. Tem que obedecer as leis de trânsito. E aí, dependendo da velocidade, essas bicicletas elétricas colidem em outras pessoas, em outros veículos, causando um acidente de proporção maior. Então, muito cuidado, gente. Muita atenção no trânsito da cidade. Muitos acidentes, mais de 600 acidentes, já foram registrados somente neste ano em Três Lagoas. É muita coisa. Todos os dias, nós temos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas, né, Sidney? Bastante complicada a situação e as pessoas precisam ficar atentas, né? É isso mesmo, Ana. A gente tem registrado aí nos últimos meses vários acidentes, cobertura de vários acidentes diários aí na cidade. E as autoridades sempre reforçam que um dos principais motivos desses acidentes são a imprudência dos próprios condutores. Com certeza. Obrigada, viu, Sidney?